Milton Luiz dos Santos, você como presidente da Associação Ecológica de Rolândia, o que você tem a falar ao povo de Rolândia sobre o parquinho, o projeto de destruição do parquinho infantil? Eu sou totalmente contra. A prefeitura tem vários terrenos aí que poderiam ser utilizados para fazer esse projeto que o prefeito quer, no caso, um posto de saúde. E por que vai desmanchar o parquinho? Use essas áreas que tem a prefeitura, a prefeitura pode escolher uma área dessa e fazer o posto nessa área e não no parquinho. Outra coisa, a prefeitura não cuida dos buracos da cidade, vai querer investir em parquinho, em pontos de saúde? O posto de saúde atual que está tendo aí, está faltando médico, está faltando remédio. Se ele construir outro posto, é outro posto que não vai ter médico e remédio. Obrigado, Milton.